Oi, eu sou o Tegreg Wall e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Meu nome de verdade é Marcos Neto Congento. Italiano Congento. E o que você faz? Eu sou músico, cantor e trompetista. Quem é você? Eu sou, sei lá, um cara sonhador, um artista, de acordo com o que o coração manda. Legal. Quando eu estava na sétima série, uma professora de matemática me disse que existia uma grande dúvida no universo matemático. Se a matemática tinha sido inventada pelo ser humano ou descoberta pelo ser humano. Levando em consideração essa dúvida, você acha que o ser humano, no geral, as coisas que ele conclui são invenções do ser humano ou são descobertas do ser humano? Uau. Não, definitivamente são descobertas. Aí aquela teoria dos antigos astronautas. Sei lá, a Terra é um outro plano. Existem outras terras que são descobertas. Não é conclusão. São descobertas. Certamente. Legal, legal. Qual é a coisa mais importante para você? Cito de novo o Karnak, meu querido André Bujanra. A única coisa real é o amor. Tudo está relacionado, tudo é essa descoberta do amor. O amor é o mais importante que tem. Todo conhecimento, toda a filosofia, tudo está ligado e é o amor. É isso. Legal. Legal. Valeu, Karnak. Se consigo dar um abraço aqui na frente da câmera. Legal. Legal, Karnak. Bem-vindo.